Já não se fazem valsas assim, nem os casais namoram nas pracinhas. Hoje, porém, eu fiz pra você essa valsinha falando de amor. Fiquei pensando em você, que era linda como os girassóis do jardim. Sei que o tempo não volta jamais, mas eu te guardo no coração sul. Lá no quintal surgiu de manhã um beija-flor e rondou nossa casa. Parece até que dizia pra mim, nunca se esqueça da sua amada. Olhei pra aquela roseira e ela estava com as pétalas todas no churro. Acho que ela não resistiu a tua ausência e morreu então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.